Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robertson, eu sou de manada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E tem vídeo todo dia aqui, gente Bom, hoje é um vídeo, mas assim, pra dar um norte pro pessoal que é iniciante Porque assim, o que tá acontecendo, gente? Presta bem atenção, lançou recentemente uma expansão, que é o Deimos, tá? Só que muita gente iniciante tá querendo ir pra Deimos, já pegar o Meclaman lá, o bichinho lá, tá? E tentar já jogar com ele, só que acontece, gente? Isso aqui, tá? Eu acho que ele devia estar numa posição um pouquinho mais pra trás de Void Porque acontece, quem tá iniciando o jogo e tá querendo pegar o Bocão, que é o Hemet, e tentar fazer isso aqui Vai quebrar muito o player novato, gente Eu vou fazer aqui uma, uma, vou dar uma sugestão pra quem é novato e for cabeça dura Pra entender um pouquinho o seguinte, o que acontece, o que você vai ter, gente, ó Você vai ter futuramente, pra quem tá iniciando, essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, tá? Que é o Bocão aqui, ó, que eu falo, certo? Isso aqui você vai infundir, né? Eu vou colocar magias e personagem dentro do outro personagem, tá? Só que assim, na hora de alimentar o Bocão aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Você gasta muito recurso, gente E esse recurso, pra quem tá iniciando o jogo, é muito complicado, tá? Porque assim, ó, você vem aqui, ó, dá um exemplo, ó, a Petição Santiente, tá vendo? Se eu pegar e colocar isso aqui, ó, tá vendo? Tô gastando recurso, ó, tá vendo? Tá? Só que assim, você que vai estar jogando no comecinho do jogo, tentar fazer isso aqui Vai te rebentar no final, porque você não vai conseguir pegar os wireframes, vupar arma Então você vai passar muito tempo assim, e você até parar de jogar Porque você fala, ah, eu tinha recurso, né? E acabou meus recursos, por quê? Porque você não... Ouvi... Você vai... Ó, eu vou deixar o link aqui, assim, os dois em card Babyframe, tá? Vai estar ali em cima, no finalzinho do vídeo Mas eu vou mostrar um roteiro bem suave pra quem tá iniciando E o que você tem que fazer, beleza? Segue o Babyframe, mas faz... Se você não quiser seguir o Babyframe, vou dar uma sugestão de roteiro aqui, ó Tá? Primeira coisa, gente, pra você entender Você vai começar aqui, ó, tá? O que você acha... Eu acho interessante, tá? A gente começa na Terra, certo? Da Terra, gente Qual que é o seu destino? O seu destino, tá? Que eu acho que eu conselho você fazer É você vir pra Sede, né? Tá? Em Sede, né? Vai ter um assassinato Deixa eu pegar aqui o nome certinho Aqui, ó Cadê o assassinato aqui? Vou matar aquela bichinha Subvivência Invasão Arena Tá, seguinte Você vai ter que chegar aqui, ó Cadê o assassinato aqui? Aço, Yanda, Arena Aqui, assassinato, tá vendo? Essa mulher aqui, ó Ela vai te dar a Sarin Quando você pegar a Sarin O seu jogo muda Muda muito, tá? O que eu conselho você fazer? Olha só Pra chegar aqui, tá? Você vai ter que pegar uns pontos de arena Mas calma, calma Como você vai chegar aqui? Tá? Nesse personagem Ó, olha só Eu vim de Plutão, certo? Ó, Plutão Certo? Vai vendo Plutão Vamos lá, Plutão Certo? Ó lá, Plutão tá aqui Certo? De Plutão Lembra Netuno Certo? Netuno tá aqui, ó De Netuno Tem uma parte aqui, ó Netuno, ó Que é aqui, ó Com a Urano, certo? Urano Eu tô fazendo de trás pra frente De Urano A gente tem aqui, ó Saturno, tá? Pra você se liberar Saturno tá aqui, ó Saturno vai pra Júpiter Tá? Júpiter tá aqui, ó De Júpiter você vai pra Ceres Ceres tá aqui Você vai pra Marte Mas eu sei que Pra quem tá começando a jogar De Marte vai pra Terra Beleza? Só que tem Terra Antes de você vir pra cá, ó Só tem que fazer isso aqui, ó O que você tem que fazer na Terra, gente? Vamos lá Voltando ao contrário, tá? Da Terra você vai fazer Vênus e Mercúrio Você não precisa fazer tudo Por enquanto aqui, gente, tá? Você pode dar uns pulinhos aqui Pra poder fazer até aqui, tá? Por isso que tem muita pressa Terra, Netuno Vênus e Mercúrio, certo? De Mercúrio Você volta pra Terra E vai de Marte Aí você vai Marte Fazendo Ceres Júpiter Saturno Urano Netuno Plutão Cedna, certo? Que conselho você vai fazer? Preste bem atenção Você vai tentar fazer isso aqui Pra dar uma... Você faz isso aqui, ó Uma semaninha Você faz isso aqui tudo Chegou em Cedna Você vai lá fazer O assassinato Até dropar as partes Da... Tá aqui, ó Tá? Com essa... Mirói Dropar a Salim Você vai ver o Baby Frame É uma rota Que eu acho interessante você fazer Pegou o sarim Você vai fazer o que com o sarim? Você vai depois Fazer várias vezes Urano Aqui, ó Urano Tá? Ur Tá? Você vai pegar uma arma Chamada a Celtra Beleza? Então você precisa do que? Da sarim e da Celtra Nesse meio tempo aqui, gente, tá? Você vai assistindo o Baby Frame Pra entender mais sobre o jogo Isso é uma rota Você tendo isso aqui, gente Urano Pegando a Celtra Pegando a... Ela Aí você vai estar um pouco melhor Mas aí o que você vai fazer? Você vai liberar todos os pontinhos do planeta Que tinha piscado em azul Tá? Depois que você vai estar lá na maestria Vamos pro maestria 15, mais ou menos Aí você vai ter condições de vir aqui Fazer Demos, tá? Porque você vai ter que subir se de casa É uma... É uma longa história É uma longa jornada, tá? E é o conselho que eu dou pra os iniciantes, tá? Então qual personagem que você vai ter? É só pra gente resumir aqui, ó Vamos lá Tá? Que é isso que vai ser muito bom pra você depois, tá? Estamos aqui, ó Sarim Vamos lá É esse personagem Que ele é muito forte Muito legal pra jogar Tá? Que é a Sarim Que ele tem um daninhar, né? Um veneno E é essa arma que eu vou estar aconselhando você usar, tá? Eu tô com a Sarim aqui, ó Tá? Não leva você que tá iniciando aí Vendo os mods Assiste Baby Frame, por favor Tem um monte de gente mandando um monte de perguntas pra mim E não tá assistindo Baby Frame Tá pulando um monte de vídeo Mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Gente Você assistiu Baby Frame? Mas ele pulou É a preguiça Tá? Então assim A preguiça vai deixar você Vai deixar você o prêmio E o zoado no final do jogo, tá? No final não Mas até você chegar lá Você vai perder a graça do jogo E vai achar muito difícil, tá? Ó Então é o seguinte Vai dropar Sarim Show de bola Dropar Sarim Você vai fazer o que, gente? Você vai depois Buscar até Ó A Celtra Essas duas armas não vão lá Em Ururano, tá? Você vai fazer isso daqui, tá? Isso aqui vai ser Mais C8 pra você Mas até você chegar lá Naquele local lá Mais C8 O que você vai fazer? Tá? Quando você vai mais C4 Você vai usar essa arma aqui, ó É a REC? Será que eu tenho ainda? Acho que nem eu tenho, né? Essa aqui, ó REC Beleza, gente? Não tá nem upada a minha REC Tadinha, tá? Isso aqui você vai usar Nossa, tá vendo? Mais C4 Essa arma, tá? Mas ela é muito boa O que você faz? Usa a REC Da 4 Aí quando você ficar até em Urur Aí você vai Usar o que? A Celtra Beleza? Só que assim O que vai acontecer, gente? Você precisa de uns pontos De arena Você vai entender isso direitinho Seguindo o Baby Frame, tá? Aí você vai ter o que? Você vai ter a Celtra Vai ter a Clarius Vai ter aquela arminha lá E você vai usar uma arma aqui, ó Portos É um resumo, viu? É um resumo Não é um grande assim, ó Portos Essa arma é o que eu aconselho você a usar também Beleza? Você é iniciante, tá? Vai conseguir pegar sua Hortus E a Mais C é baixinha Ela não lembra qual que é a Mais C é dela aqui Tá? Usa Hortus Usa a REC Aqui Tá? Usa a REC Vai acabar Usa a REC, tá? Isso pra quem tá iniciando o jogo aí, ó Tá? Mais C4 Você vai usar isso aqui Essas duas armas aqui E quando você chegar na Mais C é 8 Você vai ficar inaugurando lá Bastante vez E pra conseguir a sua A Celtra Beleza? E você vai conseguir também a sua Salim Tá? O que você vai fazendo? Vai vivendo o Baby Framing Vai entendendo um pouco mais do jogo Deixa pra poder fazer, pelo amor de Deus Quem é Mais C é baixa De 0 ao 10 Não inventa a moda de fazer em demos agora Vai upando os sindicatos Desfortuna, descesso Pegando itens Pra depois Você vem fazer demos, tá? Porque o jogo Isso aqui Veio agora, tá? Então tem muita gente de Mais C é alta Que tá fazendo Porque tá mais tranquilo Mais C é baixa Se vir pra cá Você vai se complicar Com relação aos itens, entendeu? E você vai ficar com um monte de coisa Devendo pro jogo Faz assim Faz a terra bonitinho A terra, o sindicato Vem aqui Fortuna São três mundos abertos agora, gente Tá? O jogo tá gigantesco Então, assim Por que eu falo isso? Ó Eu tô com uma porrada de horas, gente Vamos lá Vamos lá Vai dar mais Ah, você é Mais C é A 10 Cara, eu não sou Mais C é A 10 Aquela conta do Baby Frame É Mais C é A 10 Essa é Mais C é A 29 E tá aqui, ó Eu tô com quantas horas? Tô com 4.500 horas Então, eu já tenho uma ideia Né? Lógico Eu aceito sugestões Quem puder deixar aqui no comentário Sugestões pros iniciantes Tá valendo, tá? Deixa aí É pros caras iniciantes Não se rebentar no jogo Pelo pessoal Então Um abraço pra todo mundo aí Bom domingo E até amanhã E valeu pessoal E deixa o likezinho E deixa assim, gente Quem é Mais C é Mais Alto aí Quiser montar um roteirinho aí Puder colocar aqui E ajudar o pessoal iniciante A colocar no comentário do vídeo Pensa assim Dan Sugestões pro Pra quem é iniciante Fazer isso, isso e isso, tá? Porque no Baby Frame É um vídeo São vídeos longos Então vai pra meia As três Não entenda A lógica, tá? Mas pra quem tá iniciando aí Você tem aí Pelo menos, gente Vamos pôr aí Quem tá iniciando Você tem aí mais umas 300 horas de jogo Pra você tá indo bem Depois de 300 horas Que eu indicaria Que você fosse pra demos, tá? Porque senão Você vai se arrebentar Porque é o seguinte O bocão Esse bicho aqui Ele consome muito item, tá? Ele consome muito item E esse item Você vai fazer muita falta pra você, tá? Porque se você coloca aqui, ó Tá? Ele acaba consumindo Muita coisa pra você E são 8 coisas Que se tudo você usar Pra construir a arma Construir as frames, entendeu? Tudo isso aqui vai ser necessário Pra você Pra quem tá usando lá Mais se a Mais se a 15 E em diante Vai ficar mais suave Mas vai fazer falta também, tá? Então eu conselho Quem que tá aí jogando Inicialmente Não mexer com isso aqui agora Tá? Porque o jogo Dá a liberdade de fazer tudo Mas por ter experiência aí De juntando as duas contas De mais de 5 mil horas Então eu te falo Que vale a pena Seguir aí Meu conselho, tá? Ou o conselho De quem tá deixando Um conselhozinho melhor aí Nos comentários, tá? Pra ajudar o pessoal Tá? Então resumindo Então lá Vai usar Sarin Vai buscar essa Sarin Que ela é um personagem muito bom Você vai adorar jogar Sarin Tá? Beleza Vai ser muito bom pra você Vai jogar com a Celtra Vai jogar com a Karius Vai brincar com a sua Com a sua Hortus E vai pegar a reczinha aqui Tá? Pra que tá mais se a 4 E vai jogar com a sua reczinha assim Até chegar numa C8 lá Beleza, gente? Então Essa é uma dica Para os iniciantes E uma rota Uma sugestão de rota Para os iniciantes aí Que tá tendo muito Mais assim Muito player Eu tive aqui uma semana Foram 500 500 inscritos Em uma semana A gente teve praticamente Até pouco mais, tá? E muitos iniciantes Que tá meio perdidos Eu tô dedicando o BabyFrame E eu quis gravar Esse vídeo Mais com alerta Para o pessoal Não se perder Porque infelizmente A DE Ela deveria ter deixado Isso aqui Esse planeta Bem mais Difícil acesso Porque senão Ele vai judiar Dos pessoal aqui, tá? Eu acho que ele ia estar aqui Tipo Void Se o cara completasse Void Tivesse acesso A esse planeta Seria o ideal Pensando nos playerzinhos novos Deveria estar aqui Esse Odeimos Liberou Void E você Porque liberar Void É bem mais complexo, tá? Fala pessoal Então É uma sugestão E uma crítica para a DE Porque eu achei Que deveria estar aqui, tá? Porque Não sei o que ela pensou Mas isso aqui Pode arrebentar com o cara Valeu pessoal Então Um abraço a todo mundo aí Deixa o likezinho no vídeo Valeu pessoal Até mais E deixa o like